Esse é o atalho Sempre quando eu tô no baile Eu troco essas merda Já chegou pegando no meu copo E fumando com as amigas Vamos lá pra que tá feio Isso aí não é legal Vamos lá pra que tá feio Isso aí não é legal Rebendo nosso copo Fimindo filha no peripau Fumando nossa bagunha E dois filhos no peripau Fimindo filha 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 no peripau